Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na noite do domingo, 13 de agosto, o estabelecimento comercial localizado no bairro Balneário Rebello foi alvo de um criminoso em Tapes. Conforme informações da Polícia Civil, um indivíduo negro, magro, usando capacete vermelho e armado com um revólver cano longo, chegou no estabelecimento por volta das 7h30 da noite, pouco tempo depois do estabelecimento ser aberto, rendendo os funcionários que estavam no local. Do estabelecimento, foi levada uma quantia de dinheiro não divulgada, além de celulares dos funcionários. O criminoso fugiu usando uma motocicleta. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tapes, que segue investigando o caso. Em caso de informações, entre o contato com a Polícia Civil pelo fone 3672-1100 ou pelo WhatsApp e telefone operacional da Brigada Militar pelo fone 99872-9795. Legenda Adriana Zanotto